Música Veja, está vindo o rei Ele vem com cura sobre o povo Seu amor é maior do que a morte Governo sobre a terra e céus Quem é isso que o mar obedece? Quem é isso que faz correntes cair? Quem é isso que cura as doenças? Quem é ele? Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Quero ser igual a você Quero ser igual a você Quero ser igual a você Quero ser Quero ser Quem é isso que o mar obedece? Quem é isso que faz correntes cair? Quem é isso que cura as doenças? Quem é ele? Quem é? Seu nome é Jesus 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 Oh Jesus Oh Jesus Jesus Não há outro igual Não há outro igual Não há outro que seja imagem Semelhosa do Deus vivo Não há outro que seja imagem Emmanuel Emmanuel O único Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus O único Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus A CIDADE NO BRASIL